Pô, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Vai me ajudar muito! Hoje, vamos ver o unboxing do Triple S, nesse último álbum delas. Gostei muito das versões do primeiro álbum delas, as duas, tem reaction no nosso canal. Esse conteúdo que cada vez mais tem diminuído no nosso canal do YouTube, mas aumentado lá no nosso Apoia-se, né? Que o que a gente não manda pro YouTube, a gente manda pro nosso Apoia-se. Se você gosta desse conteúdo, deixa um comentário, ele tem uma média de visualização abaixo dos nossos demais vídeos lá no nosso canal de cortes, o que é natural, mas é um conteúdo que eu gosto muito de fazer, é um dos conteúdos que apesar da gente só ver por causa dos outros, eu acho que é muito original da nossa parte, né? É diferente do que costuma ter por aí, então eu vou continuar fazendo. Mas vale lembrar que não é de todo original assim, né? Porque a gente só vê por causa desses canais, né? A gente só vê por causa da PopCloud aqui, 27 inscritos, acabou de começar o canal e postou o unboxing, a gente faz um react de unboxing. Então, pô, se você puder gostou do nosso conteúdo, o vídeo do canal tá na nossa descrição. Comenta lá, não deixa de deixar não só um comentário no nosso YouTube dizendo que você gosta, mas comentando, comenta aqui na live que você gosta, que você sente falta também, mas comenta na loja, porque é a única forma que eu tenho de fazer a loja não achar que a gente tá roubando o conteúdo deles, né? Então, ó, vou mandar o link aí no chat. Se inscrevam, é uma página pequena, né? O pessoal assiste o vídeo, mas não se inscreve no canal. Aproveita e se inscreve no nosso canal também, né? E, vamos ver aqui que eu tô bem ansioso. Se tiver música, eu vou tirar, porque eu tenho medo de tomar copyright. Mas vamos lá, vamos lá. Tá lindão, né? São... Caralho, é capa dura? Capa dura é bom! São duas versões, moleque. Só são duas mesmo? Caralho, que lindo, moleque. Nossa, cadê? Nossa, aqui a lombada. Calma. Fazendo uma cirurgia aqui pra ver a lombada. Ô, nossa, é bonito, moleque. Caralho! Nossa, que álbum bonito. Nossa, eu só queria ter dinheiro pra comprar esses álbuns, mano. Olha o CD, o CD vem ali na primeira página. Coisa rara de acontecer, né? Capinha dura. Aí a gente tem os objetos. Essas lojas deixam os cards pra... Na hora, velho. Cadê o suspense? Ó, ó, ó! De o grande! Os cards do álbum que tem essa borda, né? Que desagrada muita gente. Mas que é algo bem específico do Triple S. Vale lembrar que esse é o segundo álbum do Triple S. Mas que eles já vendem objetos temáticos. É, teve objetos de Copa do Mundo, objetos do Natal e objetos de quando as meninas entraram no grupo. É, desde que o grupo começou há uns seis meses atrás. Então, tipo, isso meio que forma a categoria, a época, né? É isso. Ó o ônibus do Triple S. Cara, lindo. Cara, o ônibuzinho aqui eu vou esperar ela pegar. Mano, que isso? É uma KE de smartphone? Achei bonitinho. E é durinho. Nossa, que legal. Pô, isso é maneiro, tá? Eu adorei. Bem diferente. Que você tem uma parada... Mano, o ônibus. Cara, eu vou ter que tirar um meme. Comentaram lá no nosso Discord. Que eu parecia o motorista do Triple S. E antes de você me mutar, antes de eu terminar de me justificar. É por causa dessa thumb aqui, mano. E cara... Queria agradecer a vocês por fazer esse tipo de piada, cara. Tipo assim, ele foi um tweet que foi além, assim, da nossa bolha. Mas pessoas que não me seguem ficaram curtindo. E agradecer o Kuma, mano. O Kuma, ele falou que essa parte de cima aqui do vídeo, ela não existe. Tá ligado? Essa parte de cima da Soyeon aqui pra cima, ela não existe. E isso é bizarro, pô. Não tem como perceber, né? O Kuma que faz um trabalho extremamente elaborado. No nosso canal. E... E acaba passando batido, né? Mas eu acho que justamente por passar batido que mostra a qualidade do trabalho dele, velho. Pô, é muito maneiro. Cara, não existe. Tipo, a imagem, ela só vai até aqui, tá ligado? Tipo, essa parte de cima do ônibus aqui não existe, tá ligado? Ele construiu aqui, ó. Tu vê que é meio embaçado? Tá vendo que o vidro aqui é nítido? Aqui é totalmente embaçado? Tá vendo? É... É... É um disfarce, tá ligado? Porra, enfim. Ficou muito maneiro a piada. Ficou muito feliz. Não esperava também esse... Esse... Esse ônibus aqui, cara. Engraçadinho, né, velho? Lá, 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 lá. Ô, postcard. Aí, adesivos. Adesivos bonitos, né? Tivemos a nossa médica. Sim, é a Yuyong, né? É a Yuyong mesmo. Tem os nomes delas bonitinhos. Soyeon, Rinrin, Jiung, Cheeyong. As fontes. Yuyong, Nakyong. Ali embaixo temos nosso Yubin, Kaid. A da Rion. Tá faltando alguém? 6, 3. Tá faltando... Suminha ali no meio. Os caras devem ser rotativos, né? Já que tem a cara da médica. Que que é isso aí? Ai, isso é um... Nossa, esse poster parece tá... Ai! Ai! Me dá! Nossa, esse poster tá bonito, viu? Caralho. Nossa, tá... Tá os caralho de bonito esse poster. Olha a carinha da Ririn. Olha aí. Ai! Cara, muito fofo, né? Nossa, esse álbum consegue tá mais lindo que o EA, velho. O físico, né? Nossa, tá maluco. Aqui vamos tirar as fotos. Pô, esse unboxing tá bem bom, mano. É que aqui ela é um pouco... Caralho, eu vou fazer algo que eu nunca pensei que iria fazer. Eu vou diminuir a velocidade. Meu Deus. Vamos lá. Vamos ver o álbum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou ficar com a mamãe aqui na barrinha de espaço. Que a gente consegue ver um pouco melhor as páginas, né? Não sei se vai ter alguma página sabotada pela gente. Cadê? 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 Vamos! Ó! Ó! A qualquer momento... Opa! Ó, primeira página aqui o nome... Acho que são os nomes das músicas, né? Aqui a gente tem as meninas. Não dá pra ver direito, mas aqui a gente tem, ó... Opa! Tá o speedrun, né? Tá bem speedrun mesmo. Bonito, mano. Bonito. Eu vou ver se na outra loja que a gente separou a gente consegue ver um pouco melhor. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui, que pelo menos a gente consegue ver. As fotos estão bem bonitas, a edição também. Bem bonitas, né? Conceito que a gente viu nos teasers. Algumas roupas que a gente tá vendo nos teasers agora. Essa... Essa... Esse figurino da Kaede é muito foda. Esse figurino da Kaede aqui, ó... Ela tava no stage de hoje, dia 17 do 2, de 2023. Com essa touca muito bonita, né? O problema não é nem passar rápido, mano. O problema é que tá passando sem a gente conseguir ver outra página. Mano, é só um photocard, né? Duro. Vem bastante inclusion. Tô passando pano por ser o Triple S, não. Sou bem chato quanto a... Quanto a unboxing. Digo, por ser o Triple S, por ser um grupo que eu gosto. Mas eu acho que vieram... Pô, tem pôster, tem... É... Tem um fot... Tem quase que... É um photocard só, mas esse mini... Esse smartphone photocard é bonitinho, o anibuzinho é bonitinho. Cara, me agradou até aqui, tá? Me agradou até aqui. É bem pouco. Machuca. Eu sinto que muitas vezes eu sou incoerente nos álbuns, né? Mas faz parte. Me agradou aqui, tudo bem? Esse review físico aqui, a gente tem o conceito mais pancadão, né? Que aí eu posso dar uma acelerada aqui, porque ela tá abrindo o álbum. Na descrição fala que é dois, esse segundo tá contando como card também. Pô, isso aí é calúnia. Isso aí é sacanagem. Lá, 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 lá. Não é. É o que eu falo várias vezes aqui. É, não deveria ser, mas o photocard, ele é o item mais precioso do álbum. Dito isso, acho um esculacho a empresa dar só um pra gente. E justamente por ele ser o item mais precioso do álbum, porque eu digo que não deveria ser? Porque eu acho que o photobook deveria ser mais valorizado. Mas, beleza. É o photocard. Dito isso, deveria vir dois, todos os álbuns, pelo menos. Eu acho um esculacho. E justamente por ser um item tão procurado que a variação dele não deveria ser contada como um photocard. Beleza? Às vezes a gente tem uns mais gordinhos, até passa. Os de pré-venda, pelo menos os do Twice, eles costumam ser um pouco maiores, passa também. Mas esse é muito diferente, não sei. Talvez eu esteja sendo muito conservador, não sei. Aqui a gente tem o audiobook do Triple S, né? Muito parecido. Aqui a gente tem uma foto da Kaede. Deu sorte, né? Veio duas. Pô, eu confundi com a Sumim, mano. Só que a covinha da Kaede entrega, que é a Kaede. Bizarro. Parecia a Sumim. Porque agora que eu sei que é ela, não parece... Mano, calma. Tem uma posição que é diferente. Não, não. Tive uma impressão assim que vou passar muito rápido. Bonito. Esse smartphone é bem bonito. Esse Motorola V3, né? I need you. I need you. I need you. Olha! Nossa! Que Kaede bonito da Nakion. Caralho! Mano, ele é meio holográfico, né? É muito lindo, mano. Aqui adesivos, né? Temos nossa maluca. A nossa... Jayon. I need you. E esse poster é muito foda. Nosso react do álbum tava indo lá no Spotify, né? Ele é muito foda. Muito foda. Muito foda mesmo. Tá maluco. I need you. I need you. Yeah, yeah. I need you. Eu tô cantarolando Txenex. Peço... Perdão. Vícios. Nossa, esse álbum parece estar mais bonito que o anterior, hein? Ai, mano. Pior que eu iria na versão mais séria, tá? Apesar de eu gostar do fofo, eu acho... Eu gostei mais dessa versão. Pô, difícil decisão, tá? Difícil decisão, tá? Difícil decisão. Difícil decisão. Deixando um like aqui e um comentário. Thanks for your unboxing. Metendo um gringo, né? Que é o canal das pessoas. Reforço pra você seguir a Pop e Cláudia, beleza? E com muito respeito a Kay Odyssey. Que eu me inscrevi agora há pouco, não me inscrevi? Antes de mostrar o vídeo aqui na live. Me inscrevi. E com muito respeito a Kay Odyssey, eu gostaria de avançar um pouco aqui o vídeo. E ver se a gente consegue ver os fotobooks apenas. Ó, ela vai mostrar melhor, mano. Aí, ó. Não vou mutar a voz dela, porque eu mutei pela questão do copyright pro vídeo não ser desmonetizado. Mas aqui eu não vou mutar a voz dela, porque eu só passaria por cima e vou deixar a voz dela, beleza? Olha! Esse é da versão que a gente acabou de ver. Ela só mostrou a primeira versão. Que é a bala. É verdade. Que é a bala. A gente vai precisar de um terceiro vídeo. Que é a bala. Que é a bala. Mas que bonita a versão, mano. Aqui a gente consegue ver melhor. Olha, ela conhece o grupo. Chaeyeon. Cara, bela foto da Chaeyeon, tá? Bela foto, mano. Bela foto da Chaeyeon. Visual do grupo, né? Mas Thor. Todas são visuais. Caralho, parece que a gente não viu, né? Folhando daquele jeito. Ó a Suming. Suming, sério, ó, né? Nossa Maquinê. Apesar da Kwaki ter passado essa posição. E essas são fotos da Chaeyeon. A S12, né? Mas ela não tá nesse comeback. Então, nesse comeback, ela é Maquinê. A gente viu a Chaeyeon ontem, né? Com essa roupa. E nós temos a Yoo Bin. Nos textos de ontem. Yoo Bin ficou muito bem de franja. E a Kaede. Kaede. Daaeyeon. Daaeyeon. Cara, belo. Belo ensaio, mano. Gostei. Bem pequeno o photobook, né? Essas fotos parecem com o conceito da outra versão. Olha, isso aqui é grave, hein? Aparecer a costura assim é gravíssimo. Gravíssimo. Preocupante. O maior propósito é soltar. O tempo. Isso aqui não solta não, porque a qualidade do papel é muito boa. Ela não desbotaria desse leito, não. Perfeito. Ali a gente tem as lyrics, né? Ficaram no final do álbum. Já falei que eu sou bem diferente em vir com uma inclusion. As lyrics. Eu acho interessante a estratégia de as lyrics estarem atrás de um pôster que você pode colar. Tipo, eu acho bem interessante. Mas enfim, aqui não é o caso. Foda-se o que eu acabei de dizer. Sou bem diferente das lyrics estarem ao longo do álbum, estarem no final do álbum. Acho que dependendo do trabalho do designer, agrega tanto quanto. A rapaziada, né? Quando a gente fez o react do álbum, a gente deu uma olhada na rapaziada que produziu. Fiquei bem orgulhoso do nosso react. Aí ela vai mostrar a inclusion, né? Inclusions, né? Que nem aqui. Aqui a gente pode dar uma olhada no photocard. Ela abriu antes. Que é o mesmo pôster que a gente acabou de ver. Aí a Nakiong smartphone, né? Pra você ver mais um. E aí a Dayon. Gigantesca, moleque. E ela não vai abrir o outro álbum. Mas tá valendo, né? Tá lindão. Chat! Reforço pra vocês seguirem aqui. A semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch. Então fica ligado porque a gente manda três vídeos por dia pra cá pra que você conheça o meu trabalho. Tamo junto!